Ontem, celebrávamos São Paulo Apóstolo na sua conversão e na Catedral de São José do Rio Preto, celebrávamos a abertura do ano pastoral, lembrando também os 94 anos da criação desta diocese, como também a de Jaboti Cabal. E a conversão de São Paulo nos mostra o grande convite que nos é feito hoje de uma conversão pastoral. Eu sempre gosto de lembrar que todo cristão é chamado a uma conversão permanente, ser de santos porque eu sou santo, ser de perfeitos porque eu sou perfeito, assim Deus nos diz, mas sabemos que Deus é Deus e nós criaturas somos frágeis, limitados e que faz com que alguém seja santo, que nunca desista dos seus limites, mas confie na graça e no amor de Deus. Deus, por isso começa todos os dias desta fonte do amor e da graça, na paz que Deus lhes dá, para poder superar todos os desafios, todos os limites que encontra e quem persevera até o fim, este encontra a verdadeira paz, o ideal, a conquista da santidade, o céu. E é claro que Paulo, sempre deixando o que fica para trás, vai na direção da meta, ele nos ensina, ele foi conquistado pela graça de Deus e assim se converteu de um judeu muito cri-cri, judeu legalista, judeu rigoroso até fariseu em um grande e adoroso missionário, levando Jesus a todos, para que pudesse encontrar em Jesus a sua paz. E hoje lembramos São Timóteo e São Tito, dois discípulos de Paulo, assim também convertidos, foram bons cristãos que levaram também aos outros, com tantas dificuldades como bem lembramos aqui na primeira leitura, quando Paulo fala, por exemplo, para Timóteo, da sua vó Lóide, da sua mãe Eunice, lembre-se daquele dom que foi recebido, sempre busque cultivar o que você recebeu, como foi vivido por sua avó e por sua mãe. Bonito ver, não é? Esse ambiente familiar hoje, celebrando as bodas até, os jubileus, os aniversários de casamentos de tantos casais, hoje contamos seis, não é? Que maravilha, que presentes, Deus seja louvado, assim Timóteo e Tito puderam, como sucessores dos apóstolos, bispos que eram, realizar a sua missão. E hoje o Evangelho nos lembra que nós todos somos chamados, como os 72 lembram que todos os discípulos são chamados a levar a boa nova, o reino de Deus está próximo, proclamar a todos e desejar a paz esteja com vocês, em cada casa em que for recebido, só que são chamados de ir de dois em dois, porque ninguém vai levar a palavra de sua própria cabeça, sozinho. A igreja é comunhão para a missão e é um tempo bom que estamos vivendo, preparando o sínodo que tem esse ideal de ser uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Em quatro anos estamos vivendo essa preparação, mas não para ter só um documento, mas viver um espírito que é desde os apóstolos. Mesmo Paulo aprisionado, ele também reconhecendo os sofrimentos porque passam Timóteo e Tito, não se deixa abater. E assim, eles mostram essa comunhão, mesmo na prisão, mesmo em tempos de dificuldades. Hoje também nós vivemos tempos difíceis, de muita polarização, como vimos nas eleições, 8 de janeiro, realidades sofridas, né? E nós vemos, ninguém é dono da verdade, ninguém pode se considerar o salvador da pátria, nem o Cristo fez como o Cristo Senhor, nosso Deus, ele se fez servo, obediente, humilde, manso, ele se colocou na condição daquele que sofre do pecador, ele se colocou na condição de quem se faz um com aqueles que precisam ser salvos. Por isso, nós vemos nos apóstolos a fidelidade constante das origens, desde Pentecostes, anunciar Jesus Cristo. Não Apolo, não Paulo, não Pedro, não. Não são as pessoas, é Cristo. Somos tão diferentes, os apóstolos mostram isso. Mas, como discípulos daquele que deu a sua vida, como Paulo, mas sobretudo como Cristo, aquele que é a pedra angular da igreja, precisa também de outros que o sigam. Por isso nós vimos aqui, que Jesus anuncia a Boa Nova, mas ele envia muitos para os lugares onde ele próprio devia estar. E é bonito dizer que ele está lá em casa, está no trabalho, está no estudo. Onde nós estivermos, nós somos chamados a levar a Boa Nova, não só por palavras, mas pela fé, pelo testemunho. E assim, como vimos esse clima bonito, não é? De Paulo falando a Timóteo, de sua avó Lloyd, também de sua mãe Eunice, nós vemos que é nestes ambientes da igreja doméstica, que se fortalece também a igreja que vai além das fronteiras, até as periferias existenciais, onde os apóstolos, como Paulo, foi pregar a todas as nações. Ali, onde se vive igreja, no pequeno, pode-se viver no grande também. Que Deus, neste dia, nos abençoe, que esta palavra ilumine e nos guie, e que nós possamos, na nossa missão de cristãos, levar, como Timóteo e Tito, a palavra de Deus, que seja luz para os corações, seja luz e força para todos aqueles que seguem o caminho de Cristo. E agora, façamos as nossas preces. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também o fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080. Ligue para 11 5200 8080.